Bem, vamos ao fato inusitado. A gente tem aqui o que? Um galão de combustível, o que? Cool Power L15, verdinho, ó, de verdade. E aqui a gente tem um golzinho, certo? E ali a gente tem um louco que vai abastecer o golzinho e aqui outro louco, proprietário do carro. Então vamos lá, olfato inusitado, Cool Power no veículo. Vou filmar, isso é um fato muito inusitado. Foi? Foi. Então agora vamos ver o balão.